A versão do Alone Lost Canvas está entre nós, ele vai ser o próximo banner e nesse vídeo eu vou dar 7 motivos para vocês investirem no Alone. Um personagem que está muito bem visto lá no servidor chinês e se você ainda tem alguma dúvida por que ele é tão interessante, por que ele está com muito hype ou se você gostaria de apenas aprender mais sobre o personagem e ter mais dicas, é nesse vídeo que você vai sair com muitas informações. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen e bora conhecer aqui o Alone. E vamos então para o primeiro motivo para você ter interesse em investir no nosso Alone Hags ou o Hags sozinho, Hags solitário, como eles traduziram aqui em PTBR. Atributos. Por ele ser um personagem EX, ele tem os atributos muito acima da média e se vocês repararem, ele tem no quesito status de sobrevivência absurdo também. PVS, defesas, ambas A e ainda de bônus tem uma velocidade S. Ele só não tem dano para ele causar um dano interessante, porém já tem mais uma coisa interessante aqui referente aos atributos do Alone, que ele não precisa ser cosmado com dano. Como assim, Nen? Como esse dano do Alone? O dano do Alone, ele é calculado conforme o PV do inimigo, tá certo? E assim, quanto mais PV o inimigo tem, mais dano ele vai causar, porém tem um teto de dano que o Alone pode causar, que também é calculado com seu PV máximo, tá certo? Então se o Alone tem aqui, na piedade, no level 5, ele pode causar no máximo 15% do PV máximo do Alone, ou seja, se o Alone tem 100 mil de PV, ele pode causar no máximo até 15 mil de dano. Se na piedade, que tem um teto de até 30% do PV máximo, o inimigo pode sofrer até no máximo 30 mil. Esse PV máximo do Alone pode ser reduzido com o Hags e com o Persephone também, assim, diminuindo o teto ou algum outro personagem ou mecânico que diminua o PV máximo do Alone também, tá certo? Como um espectro do Hags, por exemplo, ele vai ter o seu PV hiper reduzido e aí ele vai ficar flopadaço na hora que ele for revivido pelo Hags, tá certo? Então tem essas pontualidades que não acontecem com tanta frequência, é mais a Persephone mesmo que tá no meta, tá certo? Então é muito interessante que ele tem um PV muito alto para que nessas situações ele não cause, não perca o teto de dano dele. Então se o seu Alone tem 200 mil de PV, ele vai causar aí com piedade no máximo até, dependendo do level do seu skill, aqui 30 mil e aqui na piedade 30 mil e no vermelho verdadeiro, que eu vou chamar somente de vermelho aqui, tá? 60 mil de dano, tá certo? 60 mil de dano, tá certo? E como que eu faço para ativar esse dano? Então, a piedade, ele pode aplicar em todas as suas outras skills ativas, só que no ataque básico a partir do level 3, tá? E ele, na hora que ele ativa o plano, você escolhe alguém e na hora que ele usa aqui o peso do Nirvana, ele também vai escolher alguém. Depois que algum aliado seu, né, causar dano no inimigo, ele vai estourar essa piedade e causar um dano, né, no level 5, de até 15% do PV máximo, limitado aos 15% do PV do Alone. Então, isso aqui é bem simples de verificar. Você vai aplicar o ícone vermelho quadradinho em cima do inimigo e esse inimigo, ele tem que ser atacado e aí ele vai tomar esse dano que vai sair branco depois junto com o do seu aliado. Então, é um dano extra que ele vai ajudar praticamente toda vez do Alone, ele vai aplicar esse debuff para causar um dano extra no próximo ataque, tá? Inclusive do próprio Alone. Ele ativou o plano, jogou de novo, ele pode causar os 15% da piedade e ainda reaplicar a piedade naquele inimigo. E o outro debuff dele é o vermelho, né, que ele aplica no seu ataque básico e também quando ele ativa o Lost Canvas, todos os aliados poderão aplicar aí também o vermelho verdadeiro atacando os inimigos, tem um percentual de no máximo até 20% de probabilidade dos seus aliados aplicarem também isso no level 5. E o que que esse debuff faz aí nos inimigos? Ele, quando ativar três vezes o vermelho nos inimigos, eles vão sofrer esses 30% de PV. Muito bom! Isso daí que não é apenas o Alone que vai causar esse debuff, mas os seus próprios aliados também poderão aplicar. E quanto mais alvos e mais ataques seus aliados utilizam, mais chance eles têm de aplicar o vermelho. O Alone é 100% de ativação no seu ataque básico e as demais skills e dos aliados também serão aí 20% de ativação para ativar aí um vermelho extra, tá certo? Lógico, desde que tenha aí a probabilidade, ative a probabilidade desses 20% que não tem interação de acerto de status, tá? É, aplicou e foi. O motivo número 2 aí para você investir no Alone é que ele pode reduzir no perigo, né? Então, conforme a luta vai avançando, você pode debuffar permanentemente os inimigos com peso do Nirvana, que causa um dano bem flopzinho, né? Que 260% isso no level 5, tá? Mais dano igual a 20% do PV máximo do alvo. Então, novamente, depende aí do PV do inimigo também, tá certo? Além dele aplicar a piedade, ele também vai debuffar atributos do ataque, defesa e velocidade dos inimigos, chegando num teto aí de até 15% de ambas as defesas e ataques, e também reduzindo a velocidade e pode acumular até duas vezes, né? Então, isso aí no level 5, ele consegue reduzir até 30% dos ataques, das defesas e da velocidade do alvo. Isso é muito bom e ele consegue usar esse skill toda rodada e custa apenas 1 de energia. Então, o inimigo tem lá um tanatão? Na rodada 1, rodada 2, você escolhe o tanatão. Então, o tanatão já vai estar permanentemente, já com os seus atributos reduzidos. Isso é muito quebrado. E aí, você vai mudando o alvo também. E, cara, é muito legal. Dá pra você utilizar isso estrategicamente. Não evite esse potencial, caso você invista nessa skill que a gente vai falar de upskill aqui também. Agora, o motivo número 3, sobrevivência extra. O alone, ele consegue ainda ter uma mecânica de ter uma auto-sobrevivência. Além dos atributos dele, que é bem acima da média, como eu apresentei aqui pra vocês. Ele consegue ter um roubo de vida ao utilizar a sua skill 3, tá? Então, toda vez que ele causar dano, o dano que ele causar nessa skill 3, ele vai recuperar em vida. E caso ele esteja já com PV no máximo, ou a cura passe do seu PV máximo, ainda vai ser convertido em shield também. Ele pode ter até 30% do PV máximo dele em shield. Então, se ele tem 200 mil, ele pode fazer até 60 mil de shield. Não é um dano tão legal assim, essa skill, tá certo? Mas, você vai usar ela pra aplicar os debuffs, estrategicamente, como eu disse no motivo anterior. E aí, consequentemente, você vai recuperar um pouquinho de vida. Se ele já tiver full PV, ele recupera shield também. Se ele já tiver um shield de algum outro personagem, vai aumentar ainda mais o shield. Ele também tem aqui o do vermelho verdadeiro. Toda vez que estoura três vezes, né? O vermelho, ele também vai recuperar o PV. Aqui tem um teto de, no máximo, que ele pode recuperar com cada estouro, né? É 50%, mas isso aqui não chega. Isso aqui é mais um limitador contra uma Persephone, né? Que tem PV quase finito. Ou contra bosses, coisas de PVE pra ele não ficar com o PV. Ah, eu curei, ah, causei lá no boss tem 3 milhões de dano. Aí, eu estourei lá o vermelho do inimigo. Aí, recuperei 1 milhão e meio de PV. Não, não vai rolar. Então, aqui tem esse teto que ele pode recuperar, no máximo, metade da vida. Mas, em PVP, isso não deve acontecer. Mas, em PVE, tá certo? Ele vai recuperar aí 25% do dano causado, né? Dos 30% da vida máxima do inimigo. E, também, tem a regrinha de, caso ele esteja com PV no talo ou passe do PV máximo dele. E, vai ser convertido em PV 50% daquela cura excedente. Então, é mais uma mecânica pra ele recuperar a vida. E, ainda, aumentar mais ainda a sobrevivência. Porque, ele pode ultrapassar o PV dele convertido aí em shield. Isso é muito da hora do Aloni. Agora, vamos para o motivo número 4. Anti-meta de barras. É, vamos falar um pouquinho agora do paraíso perdido. O paraíso perdido faz o quê? Ele vai ativar um plano, né? O Lost Canvas. Dura por duas rodadas. Beleza? E, ele pode ativar também a cada duas rodadas. O Lancier, que é a partir do level 4, que é o que eu recomendo dessa skill. Esse custo, é... Cade 1, que é pra 0. Porque, essa habilidade, então, level 3, custa 1 de energia. E, ele ainda vai ganhar uma rodada adicional também, a partir do level 4. Então, ele ativa o plano e ainda pode utilizar aí sua skill 1 ou sua skill 3. Pra ativar a piedade, pra ativar aqui também um vermelho verdadeiro. E, aqui também, ele pode ativar o... Como é que fala? O debuff permanente, né? Do inimigo. Então, é muito interessante que essa skill esteja no level 4. Então, personagens que incomodam bastante, como é hoje no meta Thanatos e Serafina. Mas, também temos Borboletão, Cardio, né? Personagens que mexem aí com barra. Eles serão prejudicados nessa... Quando o Alon tiver com o seu plano ativo, tá ok? Ele consegue reduzir aí até 60% do progresso da barra desses inimigos. Reduzindo bastante aí esse tsunami da nossa Serafina. Congelando menos aí os seus aliados. Já que ela vai estar dando menos que o tsunami. E, também, causando bem menos dano, né? Do Thanatos. Porque, o Thanatos, o dano dele mesmo é o seu ataque em área. Desabilitando seus cosmos. Reduzindo sua defesa. E, aumentando ainda mais, né? Toda vez que ele reativa a primeira, segunda e terceira vez. Então, ele vai prolongar ainda mais a reativação do Thanatos. E, assim, reduzindo o dano que vai ser causado na sua formação. Isso é muito interessante. Principalmente, quando você tem o Thanatos e o Alon juntos. Ou a Serafina, né? E o inimigo não tem o Alon. Você vai ver que o seu tem a probabilidade. Dependendo das formações, né? Que tem formação que ativa mais a Enxibarra ou não. Mas, dependendo da situação. Você pode ativar mais que o dobro de vezes. Da sua Serafina e do seu Thanatos. Caso você enfrente alguma build que tenha o Thanatos e a Serafina. E não tenha o Alon para prejudicar o seu. Então, é muito da hora. Essa estratégia aqui. Principalmente, se você já tem o Thanatos e despertado. Usa aí a Serafina. E o inimigo não tiver o Alon. Você vai estar na vantagem. Agora, o motivo número 5. Amplificação de dano. O Alon ainda consegue amplificar o dano da sua formação. Embora ele não causa tanto dano ativamente. Assim. Mas, olha só. O que ele aplica quando o seu plano está ativo. Ele vai fazer com que reduza a cura dos inimigos em até 15%. Então, se o Occeus do inimigo curaria lá 100 mil. Vai curar 85 mil. É como se você tivesse batido 15 mil, né? De dano aí toda vez que o inimigo curasse. Então, a Saori está rodopiando lá 30 mil. Toda vez que ela curar. Não, ela vai reduzir 4 mil e 500. Fazendo com que é como se você tivesse batido na cura 4 mil e 500 de dano. Então, é bem legal essa amplificação de dano. Podemos dizer assim. E ainda ele aumenta o dano causado nos inimigos em 15%. Ou seja, toda a sua formação ao causar dano. Até mesmo os seus suporcos. Um Shiryu Divino. Um Shun Divino. Por exemplo. Vai aumentar o dano causado nos inimigos em mais 15%. Então, se você causou lá 100 mil de dano. Na verdade, o Alune vai contribuir com mais 15 mil. Então, vai ser 115 mil. Não vai aparecer nos atributos do Alune. Nos dados, né? No final da luta. Vai aparecer nos seus aliados. Mas você tem que entender que 15% do dano causado em toda aquela luta. Pode ser só do Alune, né? Então, isso aí é uma coisa que muitos jogadores não percebem. Conseguem perceber mais do Saksapuri. Porque o dano é contabilizado para o Saksapuri. Mas do Alune, não. Infelizmente, essa parte. Então, tem que prestar atenção que o Alune, sim. Está ajudando bastante aí no dano causado nos inimigos. E como eu disse para vocês. Só para fechar essa habilidade aqui. Ele ainda tem, né? No level máximo. 20% de que sonar o vermelho verdadeiro. Isso para qualquer personagem que causar dano na sua equipe. Então, é muita coisa que esse Paraíso Perdido faz aí no game. E por isso, a gente vai para o motivo número 6. Soldados de Alune. É muito importante para você aproveitar aqui o Paraíso Perdido. Com essa ativação de vermelho verdadeiro da sua formação. Que você utilize vários personagens que dão ataque em área. Que atacam várias vezes. Então, por exemplo, aqui. Eu poderia citar para vocês. Um nosso Tanatão. Que dá o seu ataque em área. Às vezes uma, duas vezes por rodada. E o Shura Divino também. Ele atacando todas as... Ah, quando ele dá o ataque dele em área. E depois ele dá o ataque em single target. Pode ativar várias vezes. Isso daí também. Do vermelho verdadeiro. Cada hit aí do cano também. Tanto do seu fantasma. Quanto o próprio hit do cano. Você está dando 5 hits. É 5 possibilidades de ativar os 20%. Então, quanto mais hits você tiver a oportunidade de ativar. Vai ser melhor. Diferente aí, por exemplo, de alguns personagens single target. Que não é tão interessante assim. Por exemplo, vamos colocar aqui um... Deixa eu ver. Aqui um Seiya. Ele ativa no máximo duas vezes. Com o seu soco. E depois com sua flecha. O Aiolus. O Aiolus vai ativar apenas uma vez. A tentativa de ativar os 20%. Então, tem que ficar ligado. Se você quer aproveitar esse vermelho verdadeiro do Alone. Que quando estourar, vai recuperar a vida dele também. Vai causar um dano extra de outros inimigos. Com a sua formação. E é... Tente colocar personagens que aumentaria bastante a barra da Seraphina do Thanatos. Que é equivalente a isso. Por exemplo, tem uns aliados. Igual o Seiya Divino. Seiya Divino causa 4, 5 hits. Mas ativa uma vez a barra do Seraphina do Thanatos. Vai ativar uma vez a possibilidade do Alone também de 20%. Mas o Ipnus não enche bastante. Que é que toda vez que alguém joga. Vai lá ativar a barra do Thanatos e Seraphina. Vai também tentar ativar os 20% do Alone. Então, toda vez que o inimigo jogar. O Ipnus, em quem estiver no Pesadelo. Vai ter aquelas 20%. Isso é muito legal. O Ioga Divino também. Na vez dele. Quando ele coloca lá. Também o Skiff. Que enche lá 25 pontos de barra. Do Thanatos e Seraphina. Vai ser 5 ativações de tentativa do Alone. É bem da hora isso também. E vamos para o último motivo. O motivo número 7. Para fechar um bônus aí. Que não é tão... Assim, é bem oportuno a ativação dela. Mas é a execução. Então, o Alone. Ele tem aqui. Uma vez ativado. O seu Vermelho Verdadeiro. Corta unidades com menos de 25% de PV. O que que acontece? No caso, o inimigo já iria falecer mesmo. Porque iria arrancar no Vermelho Verdadeiro. 30% do PV máximo. Mas talvez. Com esses 25% do PV do inimigo. Na hora que você fosse eliminar ele. Ele poderia reviver. Não vai ser revivido mais. O Mood Seus. Por exemplo. Uma Atena. Um Albafka. Um Cano de Gêmeos. Ou até mesmo. Esse inimigo tivesse um Shield. Né? Ele está lá com o Shield do Shiryu. Por exemplo. Então você está arrancando ainda o Shield do Shiryu. Algum outro Shield que seja. Tem aquela cura do Shun. Que você é multi-heats. Então tem aquela coisa chata do Shun ficar curando várias vezes também. Você pode ativar essa execução. Que chama aqui de cortada mesmo. Então ele passa lá o X com o pincel. E ele executa o inimigo. Então é bem oportuno. Dá para utilizar as vezes. Né? É bem difícil aí. Porque é mais útil contra inimigos que tem aí o revive. Beleza? Ou está lá com a benção da Saori. Enfim. Mas dá para ser executado também. Então é bem oportuno. Vai ter vezes que você vai usar. Vai ter vezes que não. Mas pode ser bem vindo em algumas vitórias. Beleza. Falamos bastante coisas de positivas do Alone. Tem alguma coisa negativa aí do Alone? Vamos falar agora da seção aí. Desvantagens do Alone. O Alone. Ele é um personagem mais focado numa equipe. Numa formação que ataca várias vezes. Então unidades que atacam monoalvos. Igual eu disse para vocês. Não é tão interessante usar o Alone. Por exemplo. O Alone Next Dimension. A sua versão com a roupinha aí vermelha. Não é tão interessante assim. Dá para usar? Dá para usar. Mas eu não indicaria vocês a usar esses tipos de personagens. Por causa que diminuem muito a eficiência da ativação do vermelho verdadeiro. Por exemplo. Das oportunidades de execução que ele pode aplicar aí para você. Um Xion aí. Por exemplo. Esses monoalvos. Como eu disse para vocês. Não são tão interessantes. Esse aí seria o único defeito que eu vejo no Alone. Porque ele perde bastante da sinergia e da proposta dele. Ao usar personagens com essa estratégia de alvo único na sua formação. Tá certo? Falando um pouquinho de sinergia com o personagem. Eu disse para vocês que vários personagens que atacam em área. Vão ser bem benéficos aí. Numa formação com o Alone. Para a ativação de várias vezes do vermelho verdadeiro. Para causar mais dano extra. E assim também. Dar maior sobrevivência para o Alone. Mas quem tem um plusinho aí. É o Segui Sapuri. Já que os dois trabalham com amplificação de dano do inimigo. Então qualquer personagem DPS seu. Vai aumentar muito. Muito o dano causado no inimigo também. Personagens que conseguem jogar várias vezes. Ou dar vários ataques em área. Igual o Shuro Divino. Igual o Money Gold aí também. Tem uma sinergia bem acima da média. Para utilizar aí com o Alone. Já que o Money Gold dá dois ataques em área por rodada também. Personagens que jogam várias vezes. Como o Doku Divino. Causando seu ataque em área. Às vezes com o Shuro. Shuro não é tão legal assim. Porque ele é monoalvo. Mas faz lá a equipe com o Doku. E com o Afrodite Divino também. Poder ativar várias vezes aí. O Vermelho do Alone. Então tem que ficar ligado nesses tipos de personagem. Que ele possui aí uma sinergia um pouco acima da média. E dá também para bloqueio de cura né. Por exemplo. Você usar aqui um Albafka. Já que ele reduz a cura do inimigo também. Ou até mesmo um Orfeu. Para lutas mais rápidas. Isso facilita naquela estratégia. De tentar vencer na roda da 1. Roda da 2. E já nerfando a cura do inimigo. O Orfeu. Para aquela partida mais rápida né. Que você que tenta vencer na roda da 1 ou 2. O Orfeu vai bloquear a parte aí da cura do Alone. Quer dizer. Vai durar mais né. O bloqueio de cura do Alone. Que é a mesma coisa que você usa o Orfeu e o Albafka. Como é que fala? O debuff do bloqueio de cura do Orfeu. Dura muito mais. E para lutas mais longas. Que é onde eu indico o Alone também né. O time Stank. Ele faz um sucessinho aí também. Faz com que reduza bastante a cura do inimigo né. O Albafka aplicando seu veneno. Mais a redução de cura de 15% do Alone também. Agora vamos falar um pouquinho de Cosmos para o Alone né. Quais são os Cosmos mais interessantes para o Alone. O Alone ele é um personagem bem fácil de cosmar tá galera. Ele precisa apenas de velocidade. Para ele ativar prioritariamente o seu plano. Para que todo mundo já se beneficie aí. Com a ativação do Vermelho Verdadeiro. Para que o inimigo tenha menos cura. E você amplia o seu dano também. Então velocidade é prioridade. E depois PV. Para ele tancar mais. E não chegar no teto de dano dele também. Principalmente contra Persephone e Manigold. Que são os alvos que podem aí. Chegar no teto de dano hoje no metagame. Com certa facilidade. Tá certo? Então é isso. Você não tem. Você verifica aí o que você tem de dupla velocidade. Mas o foco é o que tem dupla velocidade. Mais velocidade de bônus aqui. Tá certo? Aí você verifica o que você vai querer. Se vai ser aí o anel de flor. Se vai ser o cálice. Fica aí a seu critério. Aqui não tem muita coisa. Para falar a verdade. Para vocês. Então procura aí também. O que tem mais velocidade. Como folha de Jade. Temos o espreendedor principal. Se você não tiver essas com. Que são mais Cosmos limitado. Para Free to Play. Ter Dual Speed delas. Você verifica aí o que você tem mais de Dual Speed aqui também. Então fica livre aí. De acordo com sua estratégia. Referente aqui ao Estrela. De longe. O melhor é o Lonova. Já que a gente quer Speed. Lonova hoje é o Cosmo com maior Speed também. Mas você pode tentar pegar aí um Gardener. Que tem um pouquinho menos de Speed. Mas aumenta aí a resistência a dano Cosmo também. Lembrando que aumentar o dano dele. Não é grande vantagem. Igual é a Coroa de Ouro aqui. Tá certo? Porque ele não tem um dano tão legal assim. Então velocidade e sobrevivência seria o ideal aqui. Igual é uma Lua Nova. Igual é também uma Gardener. Falando aí dos Cosmos lendários. Ele não precisa de Cosmos de aumento de dano. Já que o dano dele é M.E. Já que o dano dele é baseado no PV do inimigo. E não do ataque cósmico do Alon. E por isso você já pode descartar qualquer Cosmos de aumento de dano. Saiu em terra. Víbora. E aí você vai focar no Cosmos de suporte. Tanto para a sua formação. Quanto para a sobrevivência do Alon. Caso você queira aí um Cosmo de sobrevivência. Você pode colocar aí uma Fada. Que seria uma Vibe aí de suporte. Tá certo? Você poderia colocar aqui também uma Armadura de Hephaestus. Ou até mesmo uma Iris. Que aumenta bastante a velocidade do Alon. E ainda aumentará a velocidade da sua formação. Dente de gargão. Para dar uma sobrevivência a mais aí para ele. Mas os mais utilizados que eu acho que vai ser. Vai ser Iris. Fada. Se você não tiver nenhuma Fada. Iris. É o que eu mais vejo utilizando também. Tá certo? E... Maçã Dourada. Maçã Dourada. Porque o Fux não funciona tão bem com ele. Que talvez ele possa ser o primeiro personagem a jogar. Ou jogar na frente da formação dos inimigos. Maçã Dourada é uma das opções mais interessantes. E Mandala também. Que Mandala dá velocidade. E ainda reduz o dano sofrido pelo Alon. Pode ser uma oportunidade. Ao contrário da Iris. Se você não quiser focar tanto em Iris. Que Iris é mais quando você tá todo mundo top speed. Todo mundo aí. Speed A e S na formação. Só que aí nem todos tem. Você tem lá uns personagens com speed A, B e C. Aí pode rolar o Mandala em algumas builds também. Mas normalmente essa é a estratégia. Sobrevivência. Velocidade. Ou suporte para a formação. É o que você vai procurar em Cosmos Lendário. No seu Alon também. Mostrando um pouco como que funciona aqui os debuffs do Alon. Então vou ativar aqui o plano. Beleza. Já apliquei aqui a piedade no inimigo. Que é esse anjinho. O resto ali é ampliação de dano. E eu vou atacar aqui outro inimigo. Beleza. Ataquei. Eu coloquei aqui também esse anjinho. É o... Como é que fala? A piedade. Eu vou atacar esse outro inimigo aqui. E já apliquei aqui o vermelho. Beleza. E a piedade. Então colocando em câmera lenta. Eu vou atacar aqui com o meu Cassius. E esse piedade vai sumir. E vai sair um dano roxo. Que é o dano normal do Cassius. E o dano branco. Que é 15% do OPB do inimigo. Que o Alon vai causar. Beleza. Olha ele já com seu shield ali. Ele causou ali 16 mil e 10 mil. Tá vendo? Porque ele usou ali a piedade. Então vou atacar aqui todos em área. Vai sair uns danos brancos aqui também. E ele vai ativar uma cruzinha, né? Que é ele causando dano no inimigo. Tá vendo? Aí ele causou... Estourou a piedade dos inimigos. Então a piedade some. O nosso... O Bunky. Ele ativou duas... Dois vermelhos aqui. Porque... É isso que ele faz. Ataque em área é vantajoso por causa disso. Então ele teve 6 probabilidades de ativar 20%. Por isso que personagens com ataque em área. É muito, muito melhor. Né? Deixa eu só passar aqui. E vamos colocar o Alon. O Alon, ele já no seu ataque básico. Já posso fazer isso daqui, ó. Ativar meu plano. Com duplação, ele ativa o plano toda vez. Então ele aumenta muito a quantidade de piedade. Eu vou estourar o vermelho verdadeiro desse inimigo aqui, ó. E aí já causei 30% a mais de dano nele. E ele tá com piedade. Se eu atacar o inimigo de novo, eu vou reaplicar a piedade nele. Já estourei 15% da vida e já aplico uma vermelho no inimigo. Então seria isso do Alon. Então os próximos aqui poderão talvez ativar ali os ataques. Sei lá, já ativou mais ali, ó. Só que o mono-alvo é muito ruim. E olha só, esse inimigo aqui, ele poderá ser executado. Vamos ver se eu consigo executar ele aqui. Não foi executado, né? Não arrancou a vida dele toda. Mas se o vermelho tivesse encado a vida dele toda, ele não teria revive, por exemplo. Então isso aí é interessante também. Então deixa eu mostrar somente uma play agora do Alon pra vocês. E aí depois eu vou falar sobre upskill do Alon. Temos uma batalha aqui contra o Fonzito. Que ele também usou um Alonzinho e tal. Então isso aí dá uma valorizada também na replay. E aí aproveita esse momento e deixa aquela moral que seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados. Isso ajuda demais também. Ele tá com uma build de sangramento, né? Já que ele tá com Shura e Doku também. Então Alon aqui é interessante que você já aumenta a velocidade do Alon. O meu não tá com a velocidade tão alta assim. É porque eu aumentei bastante a velocidade da Sasha, né? Que a Sasha bufa demais a velocidade. Então eu coloquei ali no Doku. Pra ele não ficar ativando nada. Tá vendo? Ninguém ativa o vermelho até o Alon jogar. Agora sim, já posso aplicar. Então já estourei ali um pouquinho de dano. Olha a vida, como ficou do Alon. Aí ninguém tá ativando o vermelho. A Sasha também é bem legal, né? Porque a Sasha... Ela dá os contra-ataques. Então os contra-ataques podem ativar também. Ó, o Shura, ele é aquele personagem que aumenta uma barra só da Seraphina. Então ele só tem a possibilidade de ativar uma única vez o vermelho, que inclusive ele ativou aqui, né? Mas não é quatro ataques dele, vai ter quatro possibilidades, né? Isso aí vai variar. Então vamos lá, dando mais um ataque aqui. Olha lá, ativei uma vez. E poderia ativar mais alguma vez com um cano, né? Mas ele não ativou. Aí o Revive do Caim, só que eu acho que o Revive do Caim, ele bloqueia. Eu não tenho certeza. Não cheguei a verificar essa situação ali, ó. Ativei aqui no Doku, ó. O Doku, o Yoga vai ativar mais de uma vez com o seu skip. Se não me engano aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Agora, ó. Ativou uma vez. Ativou outra vez. É muito dano que o... O Yoga causou ali, graças a esse dano extra também. Até os suportes, ele que não causam dano, pode agilizar no dano do Aloni. E olha, o Aloni tá com o PV no máximo, tá criando o Shield, porque tá estourando o Vermelho Verdadeiro. E ele só tá aumentando a sobrevivência dele também. Então já deu o kill ali, né? No meu Yoga, infelizmente. Esse ataque final também, ó. Pode ativar o Vermelho Verdadeiro. Já congelei ali, ó. Agora, o Kano dando 3 hits, pode ativar nos laterais também. Olha só, ativou aqui no Shura. Uma vez. Fica bem da hora o Kano já, assim, no final da luta, né? Ele já com 15 stacks. Com o Aloni, ele já fica bem mais da hora. Podendo ativar várias e várias vezes mesmo. Você pode usar o ataque básico do Aloni também pra tentar executar alguém. Tá certo? Ali foi executado. E... Você vê lá que o inimigo tá com menos de 25% da vida. Você usa o ataque básico e dá kill. Simples assim, porque... É, tiver com duas cruzes, né? Que esse aqui é duas cruzes, né? Dois vermelhos. Tá, sanguá, saouro. E esse daqui, ó. A próxima vez que o inimigo tiver com o PV baixo, ele será executado. Então, você vê que o inimigo tá desse jeito. Pra não contar com os 20%, você pode usar o ataque básico do Aloni, desde que ele tenha level 3 aí. É level 3 isso? Não, level 1 já dá pra fazer isso. Ele ganha piedade no level 3. Que é os 15% de dano extra naquele inimigo. Então, vamos aqui o nosso Kano novamente. Podendo ativar aqui várias vezes. Ativou ali. Estourou ali na Saori. Então, ampliou o dano em mais 30% na Saori também. Tentei executar ele, mas não tava na margem. E aí, a gente vai eliminar aqui o Aloni do inimigo. E eu vou mostrar aqui os dados pra vocês, né? Que muitos jogadores tentam mostrar aí, ó. Se aí o dano branco, é o Aloni que causou, tá? Aqui, ele parece que ele não causou tanto dano. E bora, ele causou 27%. Mas ele era meio que o segundo DPS aqui. Tudo aquilo de vermelho verdadeiro que ele saiu causando na luta inteira, né? É o dano que ele causou. Só de dano verdadeiro também. Então, seria esse aí um pouquinho da play do Aloni. Aqui, causou bastante dano. Porque eu só usei o Kano, mas se eu tivesse usado o Tanato, o Sagsapuri. Ele ficaria bem mais embaixo ali na prioridade. Mas isso, ele é suporte. Ele causa o dano extra, mas muita coisa que foi causada ali, não foi mostrada do Aloni. Porque ele aumentou o dano causado dos demais. Do Hypnos, do Kano. Que ele aumentou em 15% o dano causado dos inimigos. E aquele bônus de dano, não é contabilizado para o Aloni. Então, tem que ficar ligado nisso. Era para ele ser o top dano dali. Agora, vamos para a nossa última informação desse vídeo. Que é os Upskills. Ou, nem, quais são os Upskills que você recomenda do Aloni? Eu diria para vocês que temos a versão dele mais barata. Daria para você pegar aí com apenas 16 livros ou 18 livros. 1, 4, 1, 3. O que você vai perder? Ele não vai aplicar aqui a piedade. Não vai causar um dano tão legal. O debuff dele aqui vai ser paia. Mas ele vai ter a redução aí de barra dos inimigos em 45%. Vai ter aí 15% de chance de ativar o vermelho para toda a equipe, tá certo? 12% de redução, de aumento de dano dos inimigos e redução de cura. Então, ele vai ficar legal. Vai ser custo zero aqui e vai ganhar uma rodada extra. E aqui para ele causar um dano mediano, né? Com o seu vermelho verdadeiro e também com a sua piedade. Que chega ao invés de 15%, né? A piedade vai causar 9% de dano extra. E o vermelho vai causar 20% do PV máximo ao invés de 30%. Então, é um dano aí que não chega a ser nem a metade, né? Se você estiver aí no level máximo. Então, tá um pouquinho aí acima da metade do dano que um Aloni level 5 causaria. Mas você vai gastar apenas 18 livros no treinamento. Você vai ter 2 de restituição, né? Que é um livro verde. Vai gastar no total 16 livros. Vai ser um Aloni mediano, tá? Mas vai dar para você utilizar as estratégias dele também. Outro aqui que eu diria para vocês é 1-4-3-3. Para você melhorar um pouquinho aqui dos debuffs permanente no inimigo. Caso você queira. Ou 3-4 no 3. Que aí você ativa também a piedade nos inimigos com seu ataque básico. A piedade você vai utilizar mais. No sentido de... Caso você use uma Sasha. Ou você vai usar um Shun-MM para ele. Então, você usa um ataque básico. E depois ativa o plano novamente. Aí você já aplica várias piedades aí. E depois você pode utilizar aqui também o peso do Nirvana. Então, aplica muita piedade aqui, né? E aí você só vai... Por exemplo, por rodada você aplica 3 piedades, né? Você vai aplicar aqui o ataque básico do Shun, né? Aí depois você vai ganhar uma nova rodada. Você vai usar o Paraíso Perdido. Aplicar uma outra piedade no inimigo ou no mesmo. E depois você aplica aí o peso do Nirvana ou o ataque básico novamente. Depende aí do seu gerenciamento de energia. E aí dá para você usar esses combos. Então, é mais para combo você usar o ataque básico dele. Aí, nessa estratégia, você vai gastar 24 livros. Tendo aí 2 livros de restituição. Ficando com 22. A outra proposta é 3, 4, 3, 3. Você vai gastar aí 30 livros, né? E vai ter aí equivalente a 4 livros de restituição. Ficando aí, então, com 26 livros. Ele 3, 4, 3, 3. Não melhora tanto assim. Mas, pelo menos, ele vai ficar razoável. Aqui eu acho que ele vai ficar razoável. Não vai ser tão caro assim. E tem a build de fechar treinamento. Você pode fechar aí 3, 4, 4, 4, né? 42 livros, menos 4. Vai cair para 38. E aí você vai ter o volume de habilidade dele para você upar. Posteriormente, que eu daria prioridade para o paraíso perdido do level 5. Essa aí é a otimização também de restituição. Porém, eu acho que vai ter mais jogadores que vão pensar em upar duas skills. E aí eu vou dar outra sugestão para vocês. 1, 5, 1, 3. Porque essa skill level 5 é muito da hora. Então, você vai gastar 20 livros somente nela. Para ter 20% de ativação, né? Que seria mais 5%. Vai aumentar mais 3% na redução de cura e no aumento de dano causado, né? Comparado ao level 4. E a redução de barro vai aumentar 25%, né? De 45% para 60%. Então, é um aumento muito interessante do level 4 para o level 5. E vai continuar custo zero e ganhando uma nova rodada. E aí, como a prioridade seria skill 2 e skill 4, aí eu deixaria aqui inicialmente level 3. Você valoriza aí a sua restituição. Então, você gastaria 26 livros menos 2. 24 livros nesse up skill, tá certo? E depois você só vai upando a próxima. 1, 5, 1, 4. 32 livros. Menos 2, 30 livros. E, para fechar, que eu acho que vai ter muitos jogadores que poderão utilizar essa. 3, 5, 3, 4. Se eu não estiver errado, 3, 5, 3, 4 vai dar 44 livros. Então, achei mais interessante que é 3, 4, 4, 4. Então, hoje o aluno que eu recomendaria para vocês é 3, 5, 3, 4, tá? Ele não vai ter o debuff máximo aqui, né? Na sua skill level 3. Mas vai ter o debuff aí, ok, para você ativar especificamente duas vezes no mesmo inimigo e tal. Tarantão, um Shura, talvez um... Afrodite é chato bater nele, né? Mas seria interessante no Afrodite, caso você consiga controlá-lo também. Aproveitar a oportunidade de enfraquecê-lo. Então, eu acho que a melhor build é 3, 5, 3, 4. E é isso. Você vai ter 4 livros de restituição deixando esse upskill também, tá certo? E depois você corre atrás aqui para deixar 3, 5, 3, 5. Já que você vai ter um volume de habilidade. E é isso, galera. O maior dano dele está aqui, né? Nos seus debuff, né? Na piedade e na cruz. Aqui, o interessante seria maior mesmo a redução de status do inimigo. Tá ok? E não pelo dano e roubo de vida causado. Porque até mesmo aqui você pode ativar mais vezes o vermelho e ganhar mais vida, por exemplo. Então, aqui seria mais pelo debuff mesmo permanente do inimigo que chama atenção. Mas essa skill aqui é muito top. Ela está no level 5. Então, essas aí foram as sugestões aí do Alonio para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você discorda de alguma coisa ou gostaria de complementar alguma coisa. Ou eu errei alguma coisa aqui porque foi muita informação. Deixa aí nos comentários. Que aí em futuros vídeos eu posso corrigir também ou comentar. Vou ficando por aqui. Bom final de semana para todos. Valeu e fui.